Andam dizendo que nós é caipeira Andam dizendo que nós é de putina Que nossa fuga é andar a cavalo Que nossa calça é amarrada de imbira Que nossa briga é moda de galo Nós gosta é de pesca traíra Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana, mande ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana, mande ó que botada Banquete de bacana, era farinhada E eles pensam que nós é caipeira Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso fora Deixa de festa e não nem sabe português Nós somos é caipira top Nós entra na chuva, ainda é molha Meu I love you, nós é jega, mas é joia Nós entra na chuva, ainda é molha Meu I love you, nós é jega, mas é joia Se farinha fosse americana, mande ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana, mande ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Andam dizendo que nós é caipeira Que nossa casa é feita de taboca Que nossa onda é da sacatira Que nós tem cara de milho de pipoca Nós gosta é de pesca traíra Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mãe ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana Mãe ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Andam dizendo que nós é de botina Que nossa fuga é andar a cavalo Que nossa calça é amarrada de embira Que nossa moda é briga de galo Nós gosta é de pesca traíra Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Ver a bichinha chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mãe ó que botada Banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana Mãe ó que botada, banquete de bacana, era farinhada E eles pensam que nós é caipira E nós tem que aprender inglês E nós tem que fazer sucesso fono Deixa de bestar e não nem sabe português Nós somos é caipira top Nós entra na chuva ainda é molha Meu I love you, nós é jeca mas é joia Nós entra na chuva ainda é molha Meu I love you, nós é jeca mas é joia Se farinha fosse americana Mãe ó que botada, banquete de bacana, era farinhada Se farinha fosse americana Mãe ó que botada, banquete de bacana, era farinhada Estúdio, pro music patrão Chacoalhou devagar em cabecinha Já vamos aqui no estúdio pro music com certeza Forrozão pancada louca Chacoalhou em cabecinha Segura essa pedrada patrão Faz que vira, mas não vira, cabecinha Vem cabecinha Ô, fim de quem não é o rei da peste Toda menina que completa 15 anos É uma loucura, ninguém pode segurar Que cabelo comprido já bate na cintura Não usa trança para não se atrapalhar Usa no cabelo um lacinho colorido Na sua idade ela tem que estar sorrindo E o namorado já tá na namorada Fala meu amor, quero teu sorriso lindo E o namorado já tá na namorada Fala meu amor, quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Minha linda namorada Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Minha linda namorada Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo Sorriso lindo Minha linda namorada Que sorriso lindo Bota no doce, cabecinha Gravando aqui no estúdio pro music, patrão Diferenciados iguais, sabe por quê? Porque é igual, já tem muito, meu patrão Alô, meu parceiro Antônio Cardoso, lá do mundo do carro, obrigado pelo carinho Bora, Rubim, minha grande amiga Rosângela balançou Toda menina que completa 15 anos Não é loucura, ninguém pode segurar E cabelo comprido, já bate na cintura Não usa trança para não se atrapalhar E usa no cabelo um lacinho colorido Na sua idade, ela sempre tá sorrindo E o namorado, pra agradar a namorada Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo E o namorado, pra agradar a namorada Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada Quero teu sorriso lindo Sorriso lindo, sorriso lindo Minha linda namorada, que sorriso lindo E assim o cabecinha balançou, bonitinho, cabecinha Ô meu patrão, isso é o filho de quem, Gabuxinho Faz que vira, mas não vira, cabecinha E o contato é o 63992-476165 Chamou, cabecinha Lá lançou, cabecinha Gravando aqui no estúdio pra o Música, patrão Manda o PSA pra galera da Fazenda Capivara Obrigado, meu vereador Nintin Chacoalhou, cabecinha Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira No tico-tico, mas te conto que é doce Convidou a sabiá para dar uma paquerada Mas sabiá, dorme a noite inteira Quando amanhece o dia, ela não poupa a parada Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Balastou a cabecinha! Estúdio! Real Music, patrão! Respeita a firma! Chacoalho, vamos embora! É uma rosa, uma pancada louca, meu patrão Alô, meu grande parceiro Tiago, mãe do carro, brigado, colocaria o chacoalho, chama na pressão, patrão Diferente dos iguais Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira No tico-tico, mas te conto que é doce, me tua sabia? Para não a paquerada Mas sabia? Dorma a noite inteira, quando amanhece o dia, ela não toma parada Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco tico-tico no gaim da laranjeira, sabia? Fica dormindo e ela sonha a noite inteira É assim nós balançamos, patrão É porrozão, pancada louca Obrigado essa nação bolzeira que acompanha o trabalho Porrozão, pancada louca Obrigado pelo carinho, vamos embora assim devagarinho Receba essa pedrada, patrão Ô, cabecinha, vem daqui, cabecinha Vem de quem, vem que chacoaia o vinho, patrão Eita, cabecinha, chacoa devagarinho Eu creio que passei o Felipe lá de Palmas Alô, Yuri, nós balançamos devagarinho Porrozão, pancada louca Porque se não é dez, isso é mil, isso é que é forró Segurou, cabecinha Minininha, eu te amo Te adoro e quero bem Minininha, eu sou teu E não serei mais de ninguém Minininha, eu te amo Te adoro e quero bem Minininha, eu sou teu E não serei mais de ninguém Ai, menininha, vem pegar na minha mão Que dou meus carinhos e também meu coração Ai, menininha, vem pegar na minha mão Ai, menininha, vem pegar na minha mão E dou meus carinhos e também meu coração E dou meus carinhos e também meu coração Menininha, menininha, eu te amo Menininha, eu te amo Menininha, eu te amo Vem me beija, meu amor Eu não serei mais de ninguém Eu não serei mais de ninguém Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração E assim nós balançamos a cabecinha Quando a luta especial pros forronzeiros de plantão Que acompanham o trabalho com o Rosão Pancada Louca A luta de escaria paulista Com o Rosão Pancada Louca balançando ao meu patrão Ô cabecinha velha Menininha eu te amo Te adoro e quero bem Menininha eu sou teu E não serei mais de ninguém Menininha eu te amo Te adoro e quero bem Menininha eu sou teu E não serei mais de ninguém Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração Ai menininha vem pegar na minha mão Que dou o meu carinho e também meu coração Menininha eu te amo Te adoro e quero bem Menininha eu sou teu E não serei mais de ninguém Menininha, eu te amo, te adoro e quero bem Menininha, eu sou teu, e não serei mais de ninguém Ai, menininha, vem pegar na minha mão Te dou meus carinhos e também meu coração Meu coração Chega a morboa, cabecinha Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo Na sua vida foi você quem bagunçou Eu te amando e você toca um terror Me magoando por aí na bagaceira Fazendo uma farra, zombando do meu amor A solidão dói, mas só tem uma maneira Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Tá doendo, tá sofrendo Eu avisei, mas você não me escutou Tá morrendo, tô nem vendo Na sua vida Na sua vida foi você quem bagunçou Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Vai na bag menos pra curar a sua dor Toma um dor flex ou então um anador Balançou com certeza com o Rosão Pancara Louca Alô do especial minha grande amiga minha Alô Maria Domingues, obrigado pelo carinho Ô cabecinha, chama na pressão, patrão Estúdio, pra o Música, patrão Balançou o cabecinha com o Rosão Pancara Louca Gravando aqui no estúdio, pra o Música, patrão 100% original, segura a pedrada aí, patrão Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu confesso, eu chorava Com saudade Com saudade de você Você nem me escondia Você nem me escondia Eu só queria te dizer Eu amo você E você, quando eu de Deus sobrevivi, faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo E o contato para a show é o 63-992-47-6165 Essa palavra é o nosso parceiro cabeceiro, menino vai diferenciar do C4, patrão E aqui é do estúdio para o meu, patrão, show Ao pegar esse avião, deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão, faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu converso, eu chorava Você nem me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi E pra longe de você, quando eu sobrevivi E pra longe de você, quando eu sobrevivi Eu amo Eu amo você, 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 eu amo Segura essa pedrada aí, Matheus Você tá doido, meu bichinho Cabecinha judéu não, patrão Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Tem sido muito difícil Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho E menininha E meu amor E menininha E meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro E menininha E meu amor E menininha E meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega amor E pode voltar Arrepiou, cabecinha Chacoariou, botou no bolso, patrão Estúdio pra mim, patrão, show Existe momentos na vida Que lembramos Que lembramos até morrer Passado Passado Os ceresteiros Que lembramos Que lembramos Que lembramos Fando do estúdio pro music O estúdio mais diferenciado Que lembramos Que lembramos Que lembramos Que lembramos No futebol Que lembramos E morrer de amor Por fim Sabendo Que não estou afim De você E aliás Se tratando de amor Estou muito bem Caí fora Esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história louca de amor à primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem E aliás se tratando de amor estou muito bem Cabecinha, pata no doze meu patrão Cai fora, não me comprometa Por favor não se meta jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por fim Sabendo que não estou a fim de você E aliás se tratando de amor estou muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história louca de amor à primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem E aliás se tratando de amor estou muito bem Falador especial com certeza Pra galera que você tem que pôr nacional Meu grande parceiro, sabe o problema Estúdio você tem passando pro music padrão E acende balancê com forrozão, pancada louca Com certeza aí Mandar um corte especial pra essa galera maravilhosa Que acompanha o trabalho com forrozão, pancada louca A galera do salão Mixman Obrigado pelo carinho Vamos chamando a pressão Eu gosto de ficar perto de você Sentindo o teu corpo e dando prazer E eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, não vou te perder Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Cabecinha vai, toca a nossa canção Aquela que cantou pra mim No chão do namorado pra gente ficar Pra gente se amar assim Que love é love, que beijo a beijo E o contato é o 63-992-47-6165 Fala com meu parceiro Cabecinha Quem? Cabecinha? É ele mesmo, meu patrão Chacoalhão, cabecinha Ô pedrada, reta, aperte-me Estúdio, pra um milso, meu patrão E eu gosto de ficar perto de você Sentindo o teu corpo e dando prazer E eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, não vou te perder Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Cabecinha vai, toca a nossa canção Aquela que canta pra mim No chão dos namorados pra gente ficar Pra gente se amar assim De love é love, que beijo a beijo Nós vamos se amar assim De love é love, que beijo a beijo Nós vamos se amar assim De love é love, que beijo a beijo Nós vamos se amar assim Lá laçou a cabecinha Diferente dos iguais, cabecinha Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Sabe por quê? Porque igual já tem muito Ô pedrada, reta, aperte É porrozão, porrozão, pancada louca, padrão Arrozou, porrozou, pancada louca Esse aqui é um fato real que aconteceu Na cidade de Ranto, Santa Rosa do Tocantins Com certeza você não podia deixar passar em branco Alô, vice-prefeito, lingo, rapaz Você pediu e a gente atende com certeza É uma história real, patrão Moleque, quando largou o homem O cara sofre demais Moleque, quando largou o homem O cara sofre demais E não foi diferente Foi um domingo, rapaz E de repente vou parar na internet No zap, virou manchete, vou gostar dela demais E meu amigo rolando no chão do bar Me viu por na internet É pra ela voltar E meu amigo rolando no chão do bar Me viu por na internet É pra ela voltar Minha mulher largou Minha mulher largou Minha mulher largou Em mesmo dia, o mês minha mulher voltou Minha mulher voltou Minha mulher largou Minha mulher largou Minha mulher largou Em mesmo dia, o mês minha mulher voltou Minha mulher voltou E se no chão eu não tivesse rolado E se no chão eu não tivesse rolado Quem sabe assim não teria voltado Já caiu o cabecinha! Ei, Domingo, rapaz! Chama lá pra som! Alô, meu parceiro, chocolate! Obrigado, maninho! Obrigado, você tá acompanhando o trabalho com o som, porque é louco! Tamo junto sempre, meu rei! Menino diferencial dos iguais, chocolate, vem! Cava, vem diferente! Moleque, quando largou o nome, o cara sofre demais Moleque, quando largou o nome, o cara sofre demais E não foi diferente com o Domingo, rapaz E de repente, vou parar na internet, nos afirou, mas chegou, gostando é lá demais E meu amigo rolando no chão, no bar, me viu, pô, na zaneca é pra ela Volta minha mulher, largou, minha mulher, largou, minha mulher, largou Em menino de um mês, minha mulher, largou, minha mulher, largou, minha mulher, largou Em menino de um mês, minha mulher, voltou, minha mulher, voltou E se no chão eu não tivesse rolado Quem sabe assim não teria voltado Quem sabe assim não teria voltado E se no chão eu não tivesse rolado E se no chão eu não tivesse rolado Quem sabe assim não teria voltado Quem sabe assim não teria voltado Chega o morgão, cabecinha Chega o like, patrão Vai ser estoura, vai ser sucesso, patrão Ei, Domingo, chamou na pressão, patrão É porra, o seu pancada, alô, sua cabecinha Manda um alô todo especial pra galera Da chamada da natividade do Tocantins Alô minha amiga Dóris, alô Valéria, balança assim com certeza Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Ficando Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça 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 Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Chega 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 Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Pra meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Forroção Pancada Louca Gravando no estúdio Pro Music Balançou Cabecinha Alô minha nação Porteiro de Porto Nacional Tocantins e região Obrigado pelo carinho Você pra acompanhar o trabalho Forroção Pancada Louca Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você me falou Vai no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão E o cabecinho manda sim Essa de corações apaixonado Chegou de forrozão Pancada Louca Então chama patrão Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Uma trança apenas Tudo que você me falou Vai no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Não dá pra esquecer a emoção Que senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão 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 Quem cabecinha, vai balançar legal, porrozão, pancada louca Com certeza balançando ao bem padrão Quem cabecinha, oh, pinguim que é garra da peste E essa vai pra todas as galeras das comitivas Que cuide porrozão, pancada louca O urso tem cachaça, nós tá junto O urso tem que ser, nós também tá Junto com as top lá do sítio E a noite o porra com o cabecinha O urso tem cachaça, nós tá junto O urso tem que ser, nós também tá Junto com as top lá do sítio E a noite o porra com o cabecinha Nós é que comanda a região Fazendo forró, poeira, subindo o chão Todo mundo tá sabendo Quem não tá dançando, tá curtindo, tá bebendo Barra, pinga e mulher O piseiro é com a gente As meninas lhe no bar Bebendo e descendo, bebendo e descendo Barra, pinga e mulher O piseiro é com a gente As meninas lhe no bar Bebendo e descendo, bebendo e descendo E o contato é o 63-992-47-6165 Chamou, cabecinha Ó, cabra, reta, pede Respeito a firma, patrão O urso tem cachaça, nós tá junto O urso tem que ser, nós também tá Junto com as top lá do sítio E a noite o porra com o cabecinha O urso tem que cachaça, nós tá junto O urso tem que ser, nós também tá Junto com as top lá do sítio E a noite o porra com o cabecinha Nós é que comanda a região Fazendo forró, poeira subindo o chão Todo mundo tá sabendo Que não tá dançando, tá curtindo, tá bebendo Barra, pinga e mulher O piseiro é com a gente As meninas lhe no bar Bebendo e descendo, bebendo e descendo Barra, pinga e mulher O piseiro é com a gente As meninas lhe no bar Bebendo e descendo, bebendo e descendo Chacoalhou o cabecinha O urso é um pancada louca Gravando no estúdio Promilso, patrão, sabe por quê? Porque é diferencial dos iguais Então chama, receba essa pedrada aí Ó, cabecinha É porrozão pancada louca, meu bichinho Balançou, cabecinha Manda outro especial com certeza Pra galera lá da cidade do príncipe Obrigado pelo carinho Cidade vizinha e região Que curte o trabalho Porrozão pancada louca Então chama lá, Petrão E chama essa pedrada aí O dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que vem me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha Onde está o dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Alô, sua cabecinha E o contato é o 63-992-47-61-65 E gravando aqui no estúdio Promilso Então chama, patrão O dia vai Logo a noite vem Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Eu vou pedir aos anjos Que vem me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha Onde está o dia O dia vai O dia vai Logo a noite vem E eu aqui Longe do meu bem Bota no doze, cabecinha Eu falei que ia ser diferente Dos iguais, cabecinha Então chama aí o parceiro Vamos embora sim devagarinho Sem preocupar com a vida de ninguém Estúdio Pro Music, patrão Bala sua cabecinha Forrozão, pancada louca Gravando no estúdio Pro Music, patrão Diferenciados e iguais Vamos só chacoalhando devagarinho Essa é pra quem curte Forrozão, pancada louca Tá vendo, esse copo a sua frente É consequência do exercício De consequência Tá vendo, tá vendo Só acredito agora Porque tá doendo E outra me beijando E outra me mordendo E outra ganhando Quando você tá perdendo É só mostrar a grata Saudade que eu não tô tendo E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Dá suor no que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Dá suor no que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou Arrependimento todo Passa o olho Que sai mais um pouco Eita cabecinha E o contato é o 6399247 6165 Patrão Chacoalha devagarinho Oh pedra da pedra da pedra Oh pedra da pedra Tá vendo que esse copa a sua frente É consequência desse tecido Inconsequendo Tá vendo Tá vendo Só acredito agora Porque tá doendo Tem outra me beijando Tem outra me beijando E outra me mordendo Tem outra ganhando E você tá perdendo É só amostra grande Da saudade que eu não tô tendo E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Acho o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Acho o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou Arrependimento todo Acho o olho que sai mais um pouco Muito bem, cabecinha Balançou aqui, porração Bancada louca, patrão E essa vai pra doce O Roseiro que curte O rosão bancada louca Vamos chamando na pressão Porque isso é uma pedrada, cabecinha Cê é doido, patrão Mas se vira, mas não vira Mas como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Mas como é quente o beijo dessa menina É igualzinho ao calor de Teresina Quando uma vez tem vontade de beijar Teresina S. Carlou vai me matar Quando uma vez tem vontade de beijar Teresina S. Carlou vai me matar Vai me matar de saudade dessa menina Porque que eu faço viajar. É minha sina Vai me matar de saudade dessa menina Porque que eu faço viajar. É minha sina Mas a distância imedita ele olhar, Terezinho nesse calor vai me matar Mas a distância imedita ele olhar, Terezinho nesse calor vai me matar Chega a morrer, cabeça e coberta ou correta, sabe por quê? Porque vocês são a nossa indiferença, patrão Vai se vira, mas não vira, cabecinha Ó o Pedra da Reda Peste, cabecinha Estúdio, pra o Miosk, meu bichinho Respeita a firma Mas como é que tio B dessa menina, é igualzinho ao calor de Terezina Mas como é que tio B dessa menina, é igualzinho ao calor de Terezina Quando mais beijo, dá vontade de beijar, Terezinho nesse calor vai me matar Quando mais beijo, dá vontade de beijar, Terezinho nesse calor vai me matar Vai me matar de saudade dessa menina, porque se eu posso viajar é minha sina Mas a distância imedita ele olhar, Terezinho nesse calor vai me matar Mas a distância imedita ele olhar, Terezinho nesse calor vai me matar É que amor, Terezinha É porra, são pancada louca, ô patrão Vai se vira, mas não vira Agora é nóis, depois de nóis é nóis de novo, cabecinha Aqui não, patrão Respeita a firma, vamos simbora É porra, são pancada louca Cabecinha, porra, são pancada louca Vamos ao estúdio para o Nilce, diferenciado, se faz Alô de Romente, alô degão Essa galera que cuide porra, são pancada louca Alô galera, nos assentamentos, fazendo os pintinhos com certeza Vamos alançando, porque isso é porra, são pancada louca, bichinho Chega amor, irmão, meu bichinho Sampeia, neca, até o sol raiar Sampeia, neca, até o sol raiar Matar puris e balear o dadá Matar puris e balear o dadá Chamou a cabecinha Aqui não, patrão Matar puris foi pelo amor que tinha Matar puris foi pelo amor que tinha Um tiro de doce pela porta na cozinha Um tiro de doce pela porta na cozinha Sampeia, neca, até o sol raiar Sampeia, neca, até o sol raiar Matar puris e balear o dadá Matar puris e balear o dadá Matar puris e balear o dadá Matar puris foi no riacho de areia Matar puris foi no riacho de areia Depois dele morro, ainda levar a cadeia Se entrega puris, eu não me entrego, não Se entrega puris, eu não me entrego, não Eu entrego uma bala, mas não me entrega prisão Eu entrego uma bala, mas não me entrega prisão Esse jeitinho é que nós gosta, cabecinha Morrozão, bancada louca, balançando com certeza, bichinho Sampeia, neca, até o sol raiar Sampeia, neca, até o sol raiar Matar puris e balear o dadá Matar puris e balear o dadá E o contato é 63, 9924766165, cabecinha Matar puris foi pelo amor que tinha Matar puris foi pelo amor que tinha Mudeu de doce pela porta da cozinha Mudeu de doce pela porta da cozinha Sampeia, neca, até o sol raiar Sampeia, neca, até o sol raiar Matar puris e balear o dadá Matar puris e balear o dadá Uma luta especial pra família do cabecinha Uma luta especial pra minha família Morrozão, bancada louca, que curte Balançando com certeza, junto com a gente Matar puris foi no riacho de areia Matar puris foi no riacho de areia Depois dele morro, ainda leva na cadeia Depois dele morro, ainda leva na cadeia Você entrega por isso que eu não me entrego, não Você entrega por isso que eu não me entrego, não Você entrega por isso que eu não me entrego, não Se entrega é por isso que eu não me entrego não Eu me entrego um avalo, mas não me entrega a prisão Eu me entrego um avalo, mas não me entrega a prisão Ô meu parceiro Valdemir do Abacaxi, bora foda, bixi Aqui não, alô meus pessoal, meu parceiro Bahia, gesto de Porto Nacional O Rosão, o Bancado, o Oca, botando pra moer Ô pedra da vela na peste, cabecinha daquela que o cara chega no morgue, patrão Estúdio, promiscar, vamos diferenciar dos iguais Respeita a fila Ô cabecinha, eu falei pra gente fazer de ferinha, a gente perder, patrão, sabe por quê, cabecinha? Pra ser diferente dos iguais, sabe por quê? Porque igual já tem no outro Alô meu parceiro, beleza? Uma luta especial, aquele belezinha, cabecinha De balançar, se eu ouvir, como mora na cabeça, que o coro vai comendo Alô menego, vamos balançar devagarinho, meu grande parceiro Silvão Alô Itamai, família, obrigado pelo carinho Dona Leonora, que pude porração, bancalou seu Cosmo É galera que pude porração, bancalou, que tal, vamos embora devagarinho Porque isso não é 10, isso é 9, isso é que é forró Seu Vanderlei, faz que vira, mas não vira, mas minha amiga filma Alô Pagacim, a galera trabalha bonita, vamos embora E o grande parceiro, com certeza, é Niltinho Vereador, lá da Chapada Natividade A galera da Fazenda Capivara, que pude porração, bancalou, Santa Rosa, do Alcantins Vamos embora sim, a nação com certeza, alô Pins, que é louco, atividade Vamos embora, porque isso é porração, bancada louca Que balanceou junto com a nação, porrazeiro, cabecinha, quem? Ó, vim de quem que vai dar peste Alô Tijão, a galera do porração sai arredada, obrigado pelo carinho Vamos chamegando do jeito que nós gostamos Porque aqui nós estamos gravando no Estúdio Pro Music Alô Pins, pessoal, meu grande amigo Álvaro Marcando presença, balançou com a nação, pancada louca Alô Monte do Carmo, alô Ponte Alva, no Tocantins Toda cidade vizinha, alô Brejim, Silva Nobre, Juninho Quem? Juninho, cara feita, menino vestiloso Chega morcão, cabecinha, bora de sério As neta de Caetano na cabecinha Que cuide porração, bancada louca Diferente do Ciguar, meu xixi Porque assim o povo vai comer, se toque, vai estralando Vamos só, alô Silvino Que pera, viu, vem pra ser sabinho, rapaz Cabo reto, pode ficar de fora, porque é o cara diferenciado do Ciguar Então vamos simbora, simbora, alçando Os forrozeiros de plantão Que cuide porração, bancada louca Cristiano, parente, Rã, José, Vaqueiro E ação, simbora Palmas do Tocantins, região Toda cidade, com certeza, que cuide porração, bancada louca Porque isso não é dez e sete mil, isso aqui é forró Alô Ticlar, costurou, meu bichinho A gente vai balançar assim ao vivo Aqui não tem frescura não, patrão Assim é que o couro come e o chico vai destrala Isso é uma pedrada, cabecinha Vem no pano de costado, que é por cada uma hora cá, viu Então arraste o chinelo, vamos simbora Faz o que vira, mas não vira, meu patrão O sou o Rosário de plantão, matando 48, viu, cabecinha Então vamos simbora, porque aqui nós estamos gavando o estúdio Pro Music ao vivo e agora, bichinho E o portato é o 63-992-47-6165 É só falar pro meu ladrão, cabecinha Que o couro vai comer, xipó, que vai estralado Tudo que te viu Então vamos simbora devagarinho Morvão 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 Morvão